Fala galera, beleza? Eu sou o Robson Mendes e esse é mais um vídeo do canal E galera, vocês viram aí que no último vlog a gente terminou um lado da fazenda A gente falou que ia vir pra tirar a umidade do outro lado da fazenda e eu continuar no próximo vlog Que no caso é esse aqui Rapaziada, a gente já tirou a umidade, já cuidamos até demais, só que eu não consegui gravar Agora eu tô mostrando pra vocês, a gente pegou ali da estrada da fazenda, a fazenda é dividida em dois lados Tem uma estrada no meio, de um lado é um tanto e do outro lado é o outro, que foi o que a gente finalizou E agora nós tá desse lado aqui, que é esse fundão aqui, ó, que vocês tão vendo, ó Positivo, e a gente já colheu um tanto bom, vamos dizer assim, mais da metade desse talhão Agora a gente já é bem de manhãzinha, já vamos pegar aqui que o sol tá quente Já vamos roxar, o Jornal já tá lá roxando, ó A gente vai acabar esse fundo e daí depois do outro lado do rio, galera, são 11 alqueires que tem pra colher também Vamos ver se a gente consegue finalizar isso aí hoje Né, ou, vamos ver se a gente consegue, se não finalizar hoje vai ficar pouco pra amanhã E assim que a gente finalizar aqui, a gente vai partir pra segunda fazenda da colheita do milho Eu creio que vai ter que, acho que duas máquinas pra segunda fazenda E uma máquina pra terceira fazenda Porque a terceira fazenda também tá chegando, o milho parece que também tá secando Então meio que tá apertando aí a colheita, a gente tem que roxar pra ver se a gente consegue finalizar tudo a tempo aí Pra não precisar dividir as máquinas Então a gente vai tentar acabar aqui tudo que tiver que acabar Pra depois a gente partir pra lá E então é isso, rapaziada, ó, a gente tá chamando E vamos embora, marcha na boneca Deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito E é isso, chama, bora Coritaca É, rapaziada, primeira bazucada do dia Primeira maquinada E chama, agora, rapaziada, tamo chegando nos fundos da grota aqui É uma partinha mais pensa que tem essa curva aqui daqui pra baixo E lá do outro lado é um pouquinho pensa também, mas aí é tranquilo Se for ver assim, perto da onde a gente tava correndo naquele dia É meio tranquilo E vamos de marcha A gente não pegou descendo ali na curva, eu tô fazendo aqui as barrigas dela Depois que a gente fazer as passadas aqui, a gente pega lá de baixo E chama Vambora Boa, galera, finalizamos esse fundinho Vocês viram aí, a gente tá pegando em outro lugar agora Ah, e chama, ali tem uma ponta ali, rapaziada, que era bem pensa Mas a gente já tirou, agora a gente vai colher uma chacrinha que tem ali Que tá bem mais seca E aquele outro lado lá, rapaziada, tá bem verdão Só tem acho que três curvas lá, ou duas Que dá pra colher E depois o restante vai ter que aguardar e esperar secar E aquela última curvinha aqui também, a gente deixou E as beiradas também vai ter que esperar Pra gente secar pra colher Positivo? E é isso, então vambora Agora eu vou entrar lá fazendo as beiradas Daquele talhão inteiro Vamos fechar todas as beiradas E vamos ver se a gente finaliza lá Que talvez, hoje ainda, a gente vai partir Pra aquele pedaço lá Que lá, igual eu falei pra vocês Tem uma curva ou duas pra gente tirar Também, demorou? E é isso, bora Marcha na boneca E chama É, galera Terminamos aqui essa parte Agora a gente vai partir Lá pro outro lado Bom, galera, eu tinha falado pra vocês A gente ia ver se ia dar tempo ou não Mas deu tempo A gente conseguiu acabar aqui Aqui é pequenininho É curto É, o único problema ali, rapaziada Que é uma curvinha em cima da outra E dá muito virador Mas como tá com as três máquinas, né Rapidinho a gente finalizou E agora a gente vai partir Lá pro outro lado Pra gente ver se tá bom pra colher ou não Porque lá tem A metade, vamos dizer assim Que tá verde E lá no alto Como é um pouquinho mais alto Seca mais lá Pode ser que esteja Bem seco o milho Então a gente tá indo lá Pra tirar a umidade A gente de Urzona Tem sensor de umidade Lá vai na frente E vambora Ali é uma biboquinha até boa Vou mostrar pra vocês ali A gente atravessando Tem um AT ali Um monte de coisa O trem ali é meio esquisito, galera Mas vamos de marcha Positivo e couro A 90ª tá vindo logo ali atrás As duas bazookas também Agora estamos trabalhando Com as três máquinas Junto com as duas bazookas Rende bastante Tá tudo A equipe completa Concentrada em um só lugar, galera Assim rende bem mais o serviço E logo mais a gente vai separar a equipe Vai ter que ir duas máquinas pra uma fazenda E uma máquina pra outra fazenda Positivo e é isso Vambora Pau Bora, galera O Carlin tá abrindo aí Uma entrada Aquela de Urzona Até a gente chegar lá Na parte mais seca E galera Pensa um fundo de grota Cê tá louco Mais um tombaleve aí pra conta Claro que aquele outro Que a gente tava, né, galera Era bem pior Aquele que eu gravei Dois vídeos específicos Que foi um A gente encarando O tombaleve e o outro A gente finalizando ele É aqui Vamos dizer É penso Mas não é igual lá, galera Que tem alguns lugares Que é E os outros são bons Pra gente trabalhar Que nem aqui vocês estão vendo Essa parte aqui é bem tranquilona Mas existe aí também Um bom cuidado Pra tá trabalhando aqui Na verdade, né, galera A maioria das áreas São um lugar penso, né Nem todas as áreas São planinhas Bem planinha Igual a gente tava acostumado Lá pro Goiás Pro Mato Grosso Aqui a bucha é feia, rapazes Já tá Em uma hora de vlog Em uma hora de vlog E é isso Então vamos que vamos Marcha da boneca Chama Vamos subir o moço Da galampinga Aqui e já já não é morta O que a gente chegou De segunda sorte Pra gente foi Que era pra colher Esses dois bicos Então o Nintalaga O 266P9 Tá colhendo aquele bico De cima E eu tô fechando Esse bico aqui Que agora na vorta A gente já arremata ele E vamos aguardar aí Segunda sorte Se vai colher mais pra baixo Não E bora Ó, solzinho tá se pondo Já já vai escurecer Vai cair O dia E vinha a noite Ó, a caçoupinha cheia E chama Vambora Olha, tem esse biquinho só E é isso Marcha da boneca É, rapaziada Tamo todo mundo cheio A gente vai colher Só mais esse biquinho Um pedacinho De uma curvinha Embaixo ali Aparentemente Por enquanto E chama Estamos aguardando a bazuca Ó, de onde ele usou Aí o Carlin Chama, moleque doido O Ninho tá ali Também, também tá cheio E é isso aí, rapaziada Vamos que vamos Esse aqui é o talhão Que a gente vai finalizar agora Tem essa parte Um biquinho ali E um fundinho Que ficou lá Que tá meio verde E daí é só por W E é isso Bora Marcha da boneca Chama É, galera Então finalizamos Mais um dia A gente vai colher Aquele talhão inteiro lá Deu umidade, galera Só que vai ficar pra amanhã Porque já tá bem tarde E como lá Vamos dizer assim Não tá uma umidade Extremamente seca Então teve que parar Um pouquinho mais cedo Porque lá não tá Com a umidade alta Então voltou A umidade começou a subir E a gente parou E agora é aquele belo momento Adorável aí Pro operador Que é assoprar Com a leitadeira, né Como ali não tava tão seco Não tem tanta Tanta paz, né, galera Tanta paz Mas mesmo assim Ainda junta um pouco Ante, tua mãe Aí vocês vão ver Que tá a garganta Ó o muriçoca aí Ah, muriçoqueiro Pé de macaco Me chama, bora Hoje o vento tá paradinho Quando a gente Tá ventando A gente vê pra que lado Que tá Não, tá pra cá Dá um brisinho pra cá Então vai tá a favor Porque daí a poeira Vai pra lá Não vem nem nós, né E é isso A outra Janderson Tá aí Noventona As outras 50,90 Ficou pra trás Aqui é o Ninho Coritaca, galera Coritaca Chama Bora, vamos assoprar Já não é volta Pra finalizar o vídeo E vamos que vamos Cadê meu colega Meu casca de bala Paga um pau na noventona Noventona tá ficando Do jeito que eu quero Rapaziada Ela é toda filmada Coloquei uma antenona Lá dentro Tá tudo no carpe Meti uma ponteirona cromada Lá em cima Vou mostrar pra vocês Num vídeo específico E tá um mojo, moleque Tá um mojo E é isso Bora assoprar Já não é volta Aí galera Dá um tapa na Janderson Essa suja, hein E você tá doido Ia dor nas costas Daquele jeito, né galera Quem trabalha com o noventona Desse pique A minha já tá pronta Já soprei O Carlinho usa meu soprador O Ninho tem outro E é isso Tem que assoprar bem, né rapaziada Pra quem não sabe A gente assopra por causa de fogo, né Se deixar muitos dias Sem assoprar Junta muita paia E acaba pegando fogo Então a gente assopra todos os dias Aí pra não ter perigo Ainda mais essa época agora Que é de seca Que não tem tanta chuva Positivo? E é isso Olha os maquinários aí Só pancada Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri